Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, trinta e um, vinte e dois, vinte e três, trinta e quatro, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 58 59 60 60 61 62 63 64 64 65 65 66 67 68 68 69 70 70 71 72 73 73 73 73 75 75 76 77 77 78 78 79 70 80 81 81 81 82 81 82 83 84 85 85 85 85 85 87 88 88 88 89 89 90 90 91 91 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 98 98 99 99 100 99 100 100 100 100 100 100 100 95 Impossible 99 sa 그렇죠 100 100 100